E a Daye Oliveira chega para falar sobre esse assunto, é o link agora, né, diretor? Coloca a Daye aqui para mim, por favor, que justamente vem falando da importância desse momento. O carnaval pode ficar para o ano que vem, mas a saúde da população precisa ser priorizada, né, Daye? Bom dia. Oi, Rudi, bom dia a você e a toda audiência do TVC Agora mais uma vez, é isso mesmo, né? Carnaval pode ficar para depois, mas a saúde é muito importante. E esse mutirão da Secretaria Municipal de Saúde tem o objetivo de atender essa demanda reprimida. Pessoas que estão no sistema de agendamento aguardando por exames. Eletrocardiograma, ultrassonografia, colonoscopia e endoscopia. Eu estou aqui com a Bruna Queiroz, que é assessora em saúde, vai falar sobre esse atendimento. A coordenadora aqui do Centro de Especialidades Médicas, Lidiane Gasparelli, também vai falar com a gente já já. Para começar, Bruna, cerca de R$ 150 mil por mês para atender essa população. Média de 500 atendimentos por especialidades de pessoas que estavam aguardando esses exames. Bom dia. Olá, bom dia. Sim, nós temos essa demanda para ser atendida. É uma demanda reprimida, gerada em especial devido à pandemia, né? Limitação de atendimento nos anos de 2019, 2020, melhor, 2020 e 2021. E dependendo da especialidade, nós temos uma maior espera, uma maior demanda e outras especialidades com a menor demanda. Esses exames que estão sendo atendidos nesse momento foram selecionados de acordo com a maior procura. Aqueles que são de maior requisito na nossa rede de atenção à saúde. Os atendimentos serão aqui no Centro de Especialidades Médicas, também na Clínica da Mulher. Começa hoje. As pessoas que precisam ser atendidas hoje já foram avisadas. Exatamente. Nós temos dois polos neste momento, a Clínica da Mulher e o Centro de Especialidades para a realização desses exames. Todos os pacientes a realizar esses exames já estão agendados pelo Sistema de Regulação Nacional, SISREG, já foram comunicados. Então, não atendemos demanda livre, procura espontânea. Pacientes que foram previamente agendados, que estão numa espera realmente. Você explicou isso agora e é muito importante, Bruna, justamente essa demanda livre. São agendamentos que já estavam no Sistema de Regulação. Pessoas que querem fazer o agendamento agora já não conseguem, justamente para atender essa demanda que já vinha aí na espera. Isso. Pacientes que necessitam de exames devem seguir o fluxo da nossa rede, que é o atendimento com o médico clínico, que vai encaminhar para um especialista, dependendo do tipo de exame, e vai ser inserido no Sistema de Regulação, com a devida classificação de risco, determinando a urgência do seu exame. Bruna, esse atendimento segue por meses até zerar essa fila? Isso. Esse mutirão não tem uma data limite para ser encerrado. A gente vai fazer uma análise do atendimento dessa demanda reprimida. Então, ele não tem uma data estipulada para o fim, mas a gente pretende o mais rápido possível dar vazão a essa fila para gerar mais acesso e qualidade no atendimento à população. Agora, para a gente explicar também, talvez quem está em casa, os pacientes que estão aguardando nessa fila, estejam se perguntando como eu vou fazer para ir até o local, quando será o meu dia de fazer esse exame. Vai ser via celular. A Secretaria de Saúde vai entrar em contato através de mensagem, SMS ou WhatsApp. Isso. Todos os nossos pacientes que são agendados para o Sistema de Regulação, eles entregam, recebem um encaminhamento, né? E ele é inserido nessa fila. Então, a nossa central de regulação, a unidade de saúde e até mesmo a unidade executora, o SEM e a Clínica da Mulher, fazem o contato. E é muito importante que eles atendam o telefone, verifiquem as mensagens, que a nossa forma de contato é via telefone. Quando não consegue esse contato, o acesso, o agente comunitário de saúde, também faz um intermédio para procurar esse paciente na sua casa, no seu território. Mas é muito importante para quem tem esses exames em fila, fiquem atentos aos meios de comunicação. Certo, Bruna. Muito obrigada. Eu vou conversar agora também com a coordenadora, a Lidiane Gasparelli, coordenadora aqui do Centro de Especialidades Médicas, justamente para falar como vocês são o centro executor, que vai fazer atendimentos também, assim como na Clínica da Mulher. É muito importante essa responsabilidade. A partir do momento que a pessoa confirmou que vem fazer esse exame, não faltassem um motivo aparente. Bom dia. Bom dia. Sim, porque nós sempre ficamos com problema, questão de falta. O paciente tem que ter a responsabilidade de estar indo no posto de saúde e atualizando o seu contato no cartão SUS. Porque toda a rede, sempre que sair qualquer tipo de agendamento, não só para esse mutirão, mas o atendimento de rotina, é no cartão SUS que nós vamos verificar. Aqui no CEM, nós já estamos fazendo a ligação, o contato via WhatsApp também. Então, a gente sempre pede para o paciente colocar no cartão SUS o número do WhatsApp para receber a foto desse agendamento. Nós não mandamos nada, não pedimos confirmação de nada. Apenas informamos o agendamento para não ter risco de golpe. Hoje, o CEM, a gente está sem um telefone fixo devido à reforma que nós passamos. Mas atender os celulares também, que está disponível aí para os pacientes. Se acontecer alguma coisa, se houver um motivo justificável para esse paciente não vir realizar o exame, é possível fazer esse reagendamento? Sim, aí no caso ele tem que, se o pedido foi aqui do CEM, nos procurar ou procurar a unidade básica. Porque como vai ser via central de vagas, via regulação, ele precisa estar inserido previamente no sistema. Muito obrigada, Lidiane. Muito obrigada, Bruna. Bom, Rúdi, está aí então, explicado para o pessoal de casa, muito importante essa questão do golpe, porque a Secretaria Municipal de Saúde vai entrar em contato por meio de mensagens ou WhatsApp, mensagem através de WhatsApp. Então, não haverá nenhum código para confirmação, não haverá nenhum link que a pessoa precise clicar. Então, é muito importante ficar atento a isso. O que vai precisar é a pessoa simplesmente informar alguns dados que já estão nesse sistema de regulação. Então, é importante a população ficar atenta a isso. E só faltar, mediante um motivo justificável, né? Só se não puder comparecer ao CEM e também ali na Clínica da Mulher. O sistema de agendamento é o mesmo, tanto aqui no CEM quanto lá na Clínica da Mulher. Todos os dias o atendimento será a partir das 17 horas e no sábado esse atendimento será a partir das 7 horas da manhã. Rúdi, volto com você aí no estúdio.